Perua, já tô na feira e eu tô tentando postar aqui um vídeo lá no Instagram, porque a gente aqui é péssima. Hoje o Max vai estar na Instagram. Gente, olha como é que toca a gente estar aí na minha vida. Nossa! Tchau! 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 É muito bom. Agora vai vir um papo. Que hora é a nossa? A minha fila. Segura aqui. Agora deixa lá. Vamos 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 lá. Olá, Andressinha! Oi, a Sara, a Mariana! Cristiano Holt! Minha Sara! Sara, é! Música 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 E aí, olha aí, cara! E aí, olha aí! Olha aí! Oi! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Só que eu quero fazer com os braços O que? Eu quero ver o seu filho! O que? O que? É o seguinte! A minha mãe vai colocar no cabelo E assim que terminar Eu vou fazer o seu filho Aqui tinha fora pra vocês Pra me ver no seu filho Não? Não! 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 O que? Cara! Obrigado por assistir! O que é isso? O que é isso? É isso?